Fala galera, beleza? Bruno Careca aqui falando, como é que vocês estão? Galera, hoje eu vou deixar algumas dicas aqui pra vocês sobre como você deve prosseguir antes de energizar o sistema de som. Bom, você acabou de montar um projeto, será que é seguro você chegar lá e POM! Energizar, colocar na bateria ou na fonte logo de cara? Então, antes de eu continuar, responde aí no comentário. Você acha que é seguro você chegar e já energizar? E também já deixa aquele like, já se inscreve no canal e eu passo a bola aqui pro Léo. O que você acha, Léo? É seguro? Seguro nunca é, né cara? A gente sempre cruza os dedos pra... Mas é sempre bom prevenir, né? Antes de precisar cruzar os dedos. É, eu vou contar algumas coisas que eu já vi acontecer, eu já vi muito amplificador estourar na hora que o povo vai... Opa, montou meio que... Deixa eu ligar aqui, a hora que liga a fonte... PÁ! Vai ver a polaridade estava invertida. Ou vai ver, manda sinal pro outro falante que não deveria mandar, manda sinal errado pro transdutor, queima na hora, queima no ato. Isso e muito mais pode acontecer se você não tomar as precauções que a gente vai ensinar com todo carinho nesse vídeo. Então fica até o final, beleza? E vamos lá! Primeira coisa, conferir a polaridade dos amplificadores e periféricos. Por enquanto a gente não vai usar o Fluke não, vamos deixar ele aqui bonitinho. Olha só, marcação ajuda muito, tá? Então assim, a gente sempre aqui busca utilizar fios de cores neutras no negativo e fios de cores vivas nos terminais positivos. Aqui como a gente está utilizando o material que o cliente mandou pra gente, né? Nosso aluno Rafael mandou, ele mandou esses cabos aqui azuis. Então a gente colocou os azuis nos terminais positivos. Tá? Tem todos os terminais positivos aqui, com a marcação azulzinha. Aqui a gente também utilizou termorretráteis já pra marcar quais fios são referentes aos positivos. Os fios com marcação aqui também no positivo dos periféricos. Até então a inspeção visual está ok. Mas, mas, mas eu não recomendo parar por aqui. Tem um segundo passo que é mais importante, que é fazer o teste de continuidade desde a fonte de energia até os periféricos, amplificadores e tudo mais. Como que a gente faz isso? Aí a gente vai precisar do multímetro. A gente coloca nessa função aqui, continuidade. Então esse é o segundo passo, tá? A testar continuidade desde a alimentação até os equipamentos. Então aqui, olha. Tem aqui positivo da fonte. Se eu colocar aqui no barramento, ó. Continuidade. Se eu colocar no positivo do amplificador, continuidade. A continuidade, é importante que ela fique em zero. Não valores assim loucos, tá? Deu zero na continuidade, significa que está tudo ok. Positivo aqui do DS800. Vamos ver no multímetro. Ok. Também. Positivo aqui do processador de áudio. Ok. Também. Até aqui, beleza. Sabemos que o positivo está devidamente com continuidade até o positivo de cada componente. Isso é uma verificação dupla. É uma coisa que vai fazer com que você tenha muito menos chances de errar nesse passo tão importante, né? Do que você simplesmente se orientar pela cor dos fios. Antes da gente energizar tudo, deixar os ganhos de todos os amplificadores zerados. Então, eu não vou mexer nesse aqui porque a gente já fez o trabalho de alinhamento, tá? Mas a primeira coisa que a gente faz é zerar todos os ganhos. Por que a gente zera todos os ganhos? Porque a gente não sabe como que o sistema vai se comportar por mais que a gente tenha feito a instalação corretamente. Pode ser que um cabo esteja pegando interferência de algum lugar. Pode ser que algum cabo esteja rompido. Ou que algum periférico esteja com defeito, mandando o sinal de áudio totalmente atrapalhado. A hora que você energizar, todas as vias altas do seu sistema vão queimar. Aí o prejuízo é proporcional exatamente ao tamanho do sistema. Quanto maior for o sistema, maior vai ser o pepino que você vai estar na mão, meu amigo. E eu tenho certeza que você não vai querer isso. Então, primeira coisa, ó, já fiz a conferência visual. Segunda coisa, testei continuidade para fazer uma dupla verificação. Que isso faz com que a gente minimize, né? Praticamente extingua a possibilidade de dar esse problema. Terceira coisa, fiz ali a questão da diminuição dos ganhos. Zerei os ganhos. Beleza, se você energizou nessas condições, provavelmente você não vai ter problema nenhum. Só que tem uma quarta coisa que eu recomendo você fazer antes de energizar. Principalmente, se você for utilizar um sistema em que o amplificador seja o único instrumento que está realizando os cortes. Então, projetos menores, sem processador de áudio, já deixa os cortes high pass filter selecionados nas vias altas e o low pass filter ou full na via do woofer ou subwoofer. Se for subir o woofer, né? Você deixa ali no LPF e se for um woofer ali, um subão da vida que vai trabalhar com um pouco de médio também, você deixa ele no full que aí vai trazer um resultado satisfatório, né? E quando você for erguer o ganho, você já não corre o risco de mandar sinais inadequados para os transdutores do sistema. Dúvida, Léo? Cara, aqui a gente usou um fluke para aferição. Ele ficou zeradinho ali e tal. Aqueles multímetros mais simplesinhos e tal, dá para fazer tranquilo. Dá para fazer. Dependendo, alguns multímetros, eles não vão ter a questão dessa variação aqui do fluke, mas eles vão ter o bip. Quando um multímetro mais simplesinho pega uma situação em que a continuidade não está da mesma forma que está aqui com a impedância zerada, né? Praticamente, para ele dar aquele bip contínuo, ele às vezes dá aquele bip repicado. E isso quer dizer que houve uma inversão no meio do caminho. Então, por exemplo, vamos ver se o fluke vai trabalhar dessa forma. Eu peguei aqui a continuidade negativa e positiva. O fluke me dá um valor lá, né? Até porque o sistema ainda tem um pouquinho de carga capacitiva. Aí o fluke está carregando ali no sentido oposto. Agora, dependendo... Aqui, por exemplo, ele está pegando a impedância aproximada, mas dependendo do multímetro, ele vai ter um alerta, vai soar um alerta diferente. Mas agora, para ter certeza que a continuidade está perfeita, o valor ali do multímetro tem que ficar zeradaço. Beleza? E vamos fazer aqui uma verificação bônus para quem ficou até o final do vídeo, que é conferir se existe algum curto na saída dos amplificadores. Como que a gente faz isso? Vê aqui, põe na função impedância, E a gente simplesmente testa a impedância dos transdutores diretamente na saída dos amplificadores. Isso aqui está um pouquinho louquinho aqui, pela questão aqui da própria ponteira, que está pegando um alumíniozinho aqui. Espera aí, deixa eu pegar mais aqui, mais firme. É, vai dar uma oscilaçãozinha. Mas lá, em torno de 4 ohms, ok? Peguei aqui, peguei o bridge aqui, o médio. Ele está pegando a RA, não a impedância, tá? Em torno de 6 ohms. O driver, em torno de 6.5. O tweeter, em torno de 6.5. Isso é a RA, a impedância, a curva de impedância. É diferente a curva de impedância desses transdutores aqui, que mediram 6, 6.5, é tudo 8 ohms. E o que mediu aqui em torno de 4, é 4 ohms mesmo. Isso aí varia. Tem um vídeo que eu vou deixar um card aqui, diferença de impedância versus resistência. Mas o fato é, nesse passo aqui, você conferiu as saídas do amplificador, nenhum deu impedância zerada, significa que não tem curto. Porque quando há um curto circuito, e você coloca na escala ômica aqui, você vai ver aqui, ó, 0.2 de impedância. Opa, a impedância está a zero, né? A RA está a zero. Isso significa um curto circuito. Agora você colocou aqui, deu valor 4, 5, 6. Não tem perigo de você energizar o sistema, que você não vai estar colocando a saída também dos amplificadores em risco. Mais alguma, Léo? Agora nenhuma. Agora, a participação dele foi boa agora, viu, cara? Valeu, Léo. E obrigado pra você que ficou com a gente. até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que essas dicas sejam úteis. Aquele abraço. Fique com Deus. E até a próxima.